Você nunca vai ser feliz porque ninguém vai conseguir te amar, porque você não se ama. Você é pobre. Pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro, sua miserável. Pera, suga! Para com isso, não é, cara! Para com isso, não é, menininha! Esse é respeito à minha estrada! É respeito à minha estrada! Muitos, querem, três, medúzia... Olha o que você tá falando, minha filha. Não, quando tá dormindo, eu já não tô bem pra você. Para, eu vou parar isso! Quem, com o cheiro! Quem, com o cheiro! Quero, eu vou parar, meu amor! Vai! A ticker! Bastão! Que, com o cheiro de cá? Que, com o cheiro de cá? Em... Arte, me deixa Me deixa